Relevância é a palavra. Aumentar nível de consciência não é falar sobre o seu produto o tempo todo. É você entender primeiro o que o outro deseja e usar aquilo que ele precisa para direcionar a sua apresentação. E não você usar aquilo que você sabe para direcionar a sua apresentação sem entender o que o outro precisa. É sempre em função do outro. Então, como ser interessante e não ser interesseiro? É você primeiro olhar para o outro ao invés de olhar para você. Se você está olhando só para a sua viagem que você quer fazer, para o seu carro que você comprar, para o seu apartamento que você quer comprar e por isso que você está fazendo vendas, você não está olhando para o outro. O outro é apenas um número que está passando na sua frente e você está tentando vender para ele. Só que as pessoas não são tontas. Elas não são tontas. Elas percebem que você só quer empurrar um produto para cima delas de qualquer maneira para que você se livre dela logo porque ela vai falar cara, isso aqui não serve para mim, isso aqui é ruim, isso aqui quebra, isso aqui não dura e você pega o seu dinheiro e vai comprar suas coisas. Não. Se tornar interessante antes de se tornar... Quer dizer, se tornar interessante ao invés de se tornar interesseiro. porque quando você se torna interessante é porque você está preocupado com o outro. Você interessa. Você se interessa pelo outro. E aí o outro se interessa por você também. Quando você se torna interesseiro, você está com o seu interesse próprio e não está olhando para o outro. Mas Conrado, como é que eu faço isso na prática? Ajudando o outro. Aliás, na prática é muito simples. Vai no meu canal do Instagram. Vai no meu canal do YouTube. Tem venda? Lógico que tem venda. Eu sou empresário. Eu tenho folha de pagamento. Eu tenho conta. Eu quero crescer. A empresa está ficando cada vez maior para servir cada vez melhor e para ter mais clientes e crescer mais ainda. É um ciclo. É um ganha-ganha o tempo todo. Mas antes de fazer a venda, o que eu faço? Eu ensino brutalmente sobre aquilo que no final das contas eu também vou ensinar vendendo, só que de uma maneira muito mais abrangente, lógico. Mas no conteúdo gratuito eu já ensino muita coisa. Por isso que conteúdo, eu vou falar bastante sobre conteúdo quando a gente falar de seguidor aqui no domingo, conteúdo é crucial para você se tornar interessante ao invés de se tornar interesseiro.